Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali De frente àquela praça veio os homens nos pararam Documento por favor, então a gente apresentou Mas eles não paravam, ei Qual é negão, qual é negão, que que tá pegando? Qual é negão, qual é negão, então? Qual é negão, qual é negão, que que tá pegando? Qual é negão, qual é negão? É mole de ver É mole de ver Que qualquer duro tempo passa mais lento pro negão Quem segurava com força a chibata Agora usa a parte, engatilha a macaca E escolhe sempre pro primeiro negro pra passar E escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista Pra passar na revista Todo camurão tem um pouco de navio negreiro Todo camurão tem um pouco de navio negreiro Todo camurão, todo camurão com um pouco de navio negreiro Todo camurão tem um pouco de navio negreiro É mole de ver É mole de ver Que para o negro mesmo há disposto hierarquia Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas Dispensa poucas linhas Comparado, comparado ao que faz com qualquer Comparado, comparado, figurinha do cinema Comparado, comparado ao que faz com qualquer Figurinha do cinema ou das colunas sociais Todo camurão tem um pouco de navio negreiro África Todo camurão tem um pouco de navio negreiro África Todo camurão tem um pouco de navio negreiro África Todo camurão tem um pouco de navio negreiro África Se inscreva no canal Se inscreva no canal E todo camurão tem um pouco de navio negreiro E todo camurão tem um pouco de navio negreiro E todo camurão tem um pouco de navio negreiro Obrigado.